Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, hein? Você se esquece de fazer isso aí, já, 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 um net Em sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ei Sábado, na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, 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 ai Obrigado.